Marte Entretenimentos apresenta Delinha Sinfônico, show de lançamento do DVD dia 26 de março no Clube Estoril. Venha homenagear a nossa embaixadora da cultura. Participações Marcos Rocker, promovendo cultura. Marco Riacho e Cobra Carreiro e convidados. Informações 3211 9036 98700121 Posto de Venda Cugulantes. Apoio Cultural Vanderlei Cabeludo e Deputado Júnior Mocchi.